Música 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 Hey, mulher Rendeira Hey, mulher Linda Me ensina Frase linda Que eu te ensino a namorar Lampião desceu a serra Deu um baile em cajazeira Convidou moça Donzela Pra dançar a mulher rindeira Olê, mulher rindeira Olê, mulher rinda Tu me ensina a fazer vida Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer vida Que eu te ensino a namorar Chora a sanfona E noite de fogueira capitão O cangaço é a coragem da mulher nordestina Que deixa seu homem partir Em busca de melhor vida Porque o cangaço é arte O cangaço é amor O cangaço é alegria O cangaço é paixão O cangaço é paixão O cangaço é paixão O cangaço é paixão Sanfoneiro? Quem tá presente é a quadrilha Que resgata a cultura E a magia do cangaço Completando 40 anos de tradição Pra vocês Quadrilha Zé Tastinha Com o rio do rio de arma na mão Que se tornou Seu cangaço é um sertão Mas é o dia Por cantar História Por cantar História Por cantar Eu quero ver mexer Quero ver dançar Com a brincadeira Que acabamos de chegar Eu quero ver mexer Quero ver dançar Com a brincadeira Que acabamos de chegar Arraiados é a beijinha Quem quiser pode estar Ei, 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 ei Arranha nossa caixinha, que nem cerca de entrar Ei, 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 ei Quero ver mexer, quero ver dançar Com a brincadeira que acabamos de chegar Quero ver mexer, quero ver dançar Com a brincadeira que acabamos de chegar Foi na fazenda, nas gatinhas do sertão Que lindo lindo, resolveu a minha sonha Foi na fazenda, nas gatinhas do sertão Que lindo lindo, resolveu a brincar Só não, eu quero ver mexer, quero ver dançar Com a brincadeira que acabamos de chegar Quero ver mexer, quero ver dançar Com a brincadeira que acabamos de chegar Vada Maria bonita, vem fazer o café Esse é famoso avião Vada Maria bonita, vem fazer o café Esse é famoso avião Eu quero ver mexer, quero ver pensar Com a brincadeira que acabamos de chegar É, me deixou, quero ver dançar Com a brincadeira que acabamos de chegar Arranha nossa caixinha, que é a mulher É uma coisa curtinha Com a brincadeira que acabamos de chegar E olha quem vai passando aí na gente É o casal de noivos Vamos aplaudir os convinhos, pessoal Seu rinqueiro já pensou A festa só vai começar Agora vou até o passeio de meio Agora sim, não vai E eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste naquele sol Não tem exercia Eu não tenho exercia Eu não tenho exercia Eu não tenho exercia Mais uma vez, quer ouvir? Para combinar com São Antônio, abraçar o matrimônio, e sonhar o mandor. De fogueira sem esmeralda.